E aí família, vamos que vamos, vamos iniciar o vidinho agora, certo? Tô fazendo com o Hulk aqui, bora, bora, vem! Vamos testar essa câmera aí, o menino falou que é boa, vamos testar. Tô testando ela numa função de 30 fps, 2k, depois eu vou testar na de 60, certo? Vamos ver se eu consigo testar ainda hoje. E família, só quero deixar um salve aí para o Francisco do Bora Brasil, um salve também para o Leandro da PPG, um salve para o Eliseu do Encanto de Pitbull, um salve para o Maurício Belines, buquênio, certo? E um salve aí também para o Pablo Bezerra, comportamento canino, meu parceiro. Segue lá galera, entende muito de comportamento, inclusive agora acabei de passar uma situação aqui que meu dog estava aqui, chegou, na hora que ele chegou eu soltei ele e veio outro cachorro lá de baixo lá, veio de frente, ele correu no cachorro, velho. Aí o cachorro conseguiu sair dele, ele correu no cachorro, eu consegui parar ele, tá ligado? Mas vamos ver qual é que é. Parei ele no comando de voz, aí depois o dono dele apareceu, falou que o cachorro era tranquilo e tal, mas tipo, ele era do tamanho do Hulk assim, só que a questão é que meu cachorro ia acabar pegando ele. Mas como eu falei, como o Hulk é controlado e tal, eu acabei travando ele, mas gente, todo cuidado é pouco, dá uma olhada em volta para não acontecer esses acidentes aí, beleza? Tamo juntão, vamos que vamos. Vem cá Hulk, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui. Bora, 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 bora. Vamos, vem. Boa garoto. Aqui ó, aqui ó. Nem tirei a guia ainda, ó. Vou tirar agora. Aí, as camisetas do canal, mano. A Whatsprint que faz, certo? Quem quiser tá colando lá na Whatsprint ou até mesmo pegando o número, eu sempre deixo na descrição. Vai lá, entra em contato, pede pra fazer a camiseta pra vocês do canal Pit Game, certo? Atrás, em vez dos patrocinadores, que é o que tem na minha camiseta, você pode colocar o nome do seu cão, o seu nome como treinador, então é um negócio bem bacana lá, beleza, galera? Eles trabalham super bem, vai lá, dá aquele salvão e faz as camisetas. Anda com a camiseta canal Pit Games, que isso só fortalece nós também, fechou? Aí, galera. Vou fazer o morro hoje, ficou dois dias parado, pô. Acabei perdendo dois dias de treino, mas tá suave. Vamos que vamos, né, Rucão? Vamos começar, moleque? Tensão. Boa, garoto. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bora. Ah, moleque. Vamos ver como fica, galera. Tem várias funções nessa câmera aí. Vem cá, vem cá, Rucão. Eu não entendo muito dela, mas o menino falou que ela é boa, né? E somente o áudio que eu tô gravando é externo, galera, certo? Então eu vou ter que fazer a sincronia, por quê? Porque o áudio não é muito bom das câmeras de ação. Vem cá, Rucão, vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu quero que vocês comentem aí se ficou melhor, se tá igual, tá ligado? Porque qualquer coisa eu vou usar os dois pra fazer, então, pra ficar bacana pra nós aí também, meu. Entendeu? Muito bom, moleque. Boa, garoto. Poderia tá usando um lá em cima e um aqui embaixo. Mas o objetivo é testar ela. Vou testar ela de vários ângulos. Tô testando agora ela, como eu falei. Em 2K, 30 quadros por segundo. E vou testar ela em 1920 pixels por 1080 a 60 quadros por segundo. Porém, no editor, galera, eu tenho que mudar. Por quê? Ah, tudo bem que eu não vou ter que mudar, porque eu vou sincronizar a voz. Mas no meu celular, por exemplo, se eu coloco 60 quadros por segundo... Vem cá, Ruki. O que acontece? Ele acaba... Pelo sensor, ele acaba aqui ficando... Tipo, dá uma diferença, né? De voz, de tom de voz. Tipo, eu tô falando aqui e parece que eu tô falando depois. Entendeu? Já aconteceu algumas vezes aí no canal. O pessoal já deve ter visto. Mas é porque eu tava filmando em 60 FPS E eu converti ele pra 30. Fiz no editor com 30. E aí fica esse lance aí. Bom, galera. Primeira sequência aí, vocês já viram aí. Vamos agora mudar a função da câmera pra ver qual é que é. Certo? Só agradeço a todos aí do canal. Compartilha com a família, galera. Compartilha com todo mundo aí. Já estamos no terceiro grupo. Vou deixar aqui, ó. Na descrição do grupo. Terceiro grupo. Fechou? Vou fazer ele correndo aqui agora. Vou colocar numa resolução aí. Que ele falou pra mim que é boa, top pra filmar. Vou colocar. E depois ele falou que também tem o time lapse. Eu não conheço muito esses negócios. Mas eu vou mexendo e a gente vai... Vai conseguindo aí extrair o máximo aí. Fechou, galera? Tamo junto. Vamos ver. Se ele não derrubar a câmera aí... Tá bom. Vamos descer aqui com ele. Vou jogar pra cima pra nós ver qual é que é. Depois eu vou colocar em mais quadros por segundo. Porém, com a resolução um pouco menor. Porém, é o seguinte. No... No editor, galera. Eu faço tudo... Eu faço tudo ficar igual, né? Só vou ter que sincronizar a voz. Você tem que tomar cuidado que machuca bastante às vezes na escada. Viu, família? Boa, Rook. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aê, garoto. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Boa. Vamos, vamos, vamos. Até um menino no canal perguntou pra mim... Sobre a questão de fazer no... Na escada. O cão que ele não é... Acostumado a subir escada é complicado. O meu também não é, tá vendo? Ele já fica meio perdido, ó. Boa, moleque. Boa. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem. Ah, vem, vem, vem. Boa. Agora eu vou colocar, galera, de outra forma aí, ó. Certo? Vamos ver qual é que é agora. Tamo junto. Vou colocar agora... Em outra resolução pra nós ver como fica tudo. Tudo não, né, meu? Pelo menos metade. Tamo junto. É... Vou... Vou jogar... Pra nós... Fazer o teste, como sempre. E... Ó. Boa, garoto. Depois eu vou ver aqui, 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 ó. Boa, moleque. Se há um programa que eu sincronizo. Já no Wi-Fi, o áudio e a própria... A própria... O próprio... O próprio vídeo, né, galera? Porque aí fica mais da hora ainda. Porque aí eu não preciso ficar trabalhando no áudio, né, meu? Dá um trampo, rapaziada. Só trabalhar no vídeo já dá um trampo, você não imagina o áudio. Vem, Rui, aqui, ó. Bora, moleque. Vamos, 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 vamos. Vem. Vem. Uh. Bom, vou dar aquela pausa, como eu sempre dou. Certo? Pra passar um... Um repelente. Passar um repelente nele. Né? Pra gente... Ó, eu tenho que quase encostar nele, pra vocês verem bem de pertinho mesmo. Não, vem cá. Sai da lama. Puta, ali é lama, amigo. Firmeza, rapaz. Já volto já. Família, eu não sei qual que é a pegada ainda da câmera. Então, vou deixar bem próximo de nós aqui, ó. Né? Os caras falaram dessa mola aqui. Eu vou mostrar como que eu entorto ela. Ó. O Eliseu falou, né? Isso é muito importante. Eu entorto ela assim, galera. Porque essa mola quebra mesmo. Se não ficar ligeiro, quebra. E vou ir pra casa agora aqui. E vocês acompanhando aí. Que tá no pau de selfie. Que tá no pau de selfie. É... Então, os cachorro que é mais equilibrado, ele nem liga. Pode ver que ele nem tá olhando. E a casa é lá na esquina, ó. Mas ele já tá mirando na outra casa ali, ó. Que tem um pastor. Aquele cachorro ali, ele nem dá muita trela não, mano. Ele dá mais trela pro pastor. Vamos ver se consegue filmar assim. Ó lá, ele já tá... Tá vendo? Mais aberto pro pastor. Vamos ver se eu consigo... Vai me derrubar. Pegar a cara que ele faz. Aí. Viu? Isso daí é... É de nada. Por isso que nós temos que ter cuidado... Com eles, porque... O bicho pega mesmo. Se eu tivesse e chego mais próximo ali... Ele tinha mostrado os dentes. Mas eu não cheguei. Por questão... De vizinho do lado, tá vendo? Vendo? E tal. Ó, a rote ali. Que eu falei, meu. Aquela rote ali também é muito brava. Mas muito mesmo. Eu ia mostrar pra galera do canal. Deixa eu ver se o dono dela tá ali. Ela chacoalha o bagulho. Ó lá, como ela chacoalha. Ó. Tão conseguindo ver ela? Ó o Hulk. Tá tudo doido. A rote é zica, mano. Deita. Fica. Fica. É isso aí, família. Chegamos. Mais um dia de treino. Olha como ele tá esgotadinho. Tá meio gordinho. Ficou dois dias aí sem treinar. É bom pra mostrar pros vizinhos. Que os vizinhos ficam apavorados, né, mano? Vê um pitibu. Opa, mas nós tem controle, né? É nóis, família. Aí, ó. Que da hora. Deixa eu reduzir aqui. Aí, ó. Nem sei se vira, se não vira, como que fica. Parece que tá bloqueado de virar, mas... Vamo que vamo. Tamo junto. Vai entrar aqui dentro sozinho, ó. Moro aqui no fundo. Não esqueça de deixar aquele like lá, família. Certo? De curtir aí. Tamo juntão sempre. Na mesma atitude. Tentando melhorar sempre. Tomara que ficou bom. E vamo que vamo. Fé em Deus que ele é justo. Certo? E é nóis, né, Ruki? É nóis, galera. É nóis, família.